Dove e Saile de Fudim Ei, você, vamos ir um pouco além Você vai se atrever, não tenha medo Basta você me falar que eu prometo entender Porque eu estou aqui, esse é o melhor de mim Mas você me deixou sem respeitar Se eu estou aqui, quero te dizer Que metade de você não importa mais Eu não posso mais te esperar Você não consegue mais mudar Eu estou vulnerável Tão vulnerável Não posso esperar você decidir Se quer ficar ou se vai partir Eu estou vulnerável Tão vulnerável Ei, então vá Eu precisava de amor E você não pode dar Ler Meus lábios Se quiser recomeçar Vai ter que me convencer Porque eu estou aqui, esse é o melhor de mim Mas você me deixou sem explicar Sim, eu estou aqui Se eu estou aqui, quero te dizer Eu vou vulnerável Eu quero te dar tudo Eu quero te dar tudo Eu quero te dar Eu quero te dar tudo Eu quero te dar tudo Vem, então vá Eu precisava de amor E você não pode dar Lê meus lábios Se quiser recomeçar Vai ter que me convencer Porque eu estou aqui Esse é o melhor de mim Mas você me deixou sem explicar Sim, eu estou aqui Quero te dizer Que metade de você Não importa mais Eu não posso mais te esperar Você não consegue mais mudar Eu sou vulnerável Não vulnerável Não posso esperar você decidir Se quer ficar ou se vai partir Eu estou vulnerável Estou vulnerável Eu quero te dar tudo Eu quero te dar tudo Eu quero te dar Eu quero te dar tudo Eu quero te dar tudo Eu quero te dar tudo